Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E aí pessoal, tô trazendo pra vocês mais notícias a respeito do Big Brother Brasil 2020. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do novo líder do Big Brother Brasil 20. Já temos o novo líder e também pessoal, já temos dois indicados ao paredão que pode voltar no bate-volta de domingo. É pessoal, antes do vídeo começar, deixa o like no vídeo e se inscreva no nosso canal. É pessoal, na noite desta quinta-feira 13, foi iniciada a nova prova do líder do Big Brother Brasil 20. Dessa vez a prova tinha horas certa para terminar, que foi às 6h30 da manhã. Cada brother precisa apertar um botão, assim que dois sprays disparam. O último a apertar o spray a cada rodada é eliminado. Caso o participante aperte o botão sem querer o spray dispare, ele também será eliminado da prova. Nesta semana o paredão será formado por 4 pessoas, uma delas poderá se salvar na prova bate-volta e o paredão será triplo. O programado era de 3 participantes serem eliminados durante o programa e mais durante a exibição ao vivo da casa do Multishow. Então pessoal, o Prior venceu a prova da resistência do Big Brother Brasil 20. Rafa está no paredão junto com o Babu, eliminado na primeira rodada, mas ambos terão a chance de disputar a prova bate-volta ao lado do mais votado pela casa no próximo domingo. O vencedor escapará da Berlinda. Assim que percebeu que venceu a disputa, Prior gritou, eu ganhei e correu para pular na piscina. Depois o arquiteto parabenizou Rafa, sua oponente. Parabéns Rafa, que adrenalina. E é isso aí pessoal, muita gente estava querendo que o Prior vencesse a prova do líder desta semana, então o Prior venceu. Pessoal, comente embaixo aí o que vocês acharam do Prior ter vencido a prova da resistência. Comente embaixo aí pessoal, e quem que vocês acham que o Prior vai indicar para o paredão de domingo. Pessoal, comente embaixo.